Oi pessoal, aqui é a Kátia do canal Kátia Ferreira Suculentas E o tema do vídeo de hoje vai ser um tourzinho aqui pela estufa Pra vocês verem como que ela está Amanhã eu vou começar aqui a arrumação Eu vou ficar alguns dias aí em casa e vai dar pra mim dar uma arrumada aqui Uma organizada aqui na estufa Então eu vou mostrar pra vocês como que está hoje Vou mostrar pra vocês também aqui a escada Que foi aí o pessoal comentou que acharia do lado de cá Né, aqui ó, desse lado aqui ó Ficaria mais legal a escada A gente fez a escada, meu marido terminou ontem pra mim Então vou mostrar pra vocês como que ficou aqui essa escada Antes de começar a colocar as plantas Amanhã, se Deus quiser, eu já começo aqui a organização Se você já gostou aí do tema do vídeo Deixa o seu like, curta, compartilha aí nas suas redes sociais Pra ajudar o canal a crescer e pra acompanhar aqui Como que vai ficar aqui a arrumação da estufa, né? Outra coisa que eu vou mostrar pra vocês é como que a gente fez aqui o sombrite O segundo sombrite Vou mostrar pra vocês aqui também como que a gente fez Não perca nenhuma novidade Então se inscreva e deixe o seu like Vamos virar a câmera aqui pra vocês continuarem vendo aqui o vídeo Então pessoal, pra vocês verem aqui Tá uma baguncinha Né, tá o meu berço aqui Com dias que estão recuperando Estão aqui todas bagunçadinhas Aqui tem alguns caules Aqui pedidos separados para o envio semana que vem Essas aqui eu vou arrumar Colocar umas plantas bem bonitas ali Aqui alguns tronquinhos Essa parte aqui eu vou organizar Vou passar pra cá Pra bancadas de vendas Essas duas são as bancadas de vendas As de vendas elas já estão mais organizadas Só questão de chegar mais pertinho Que saiu bastante plantas Que eu enviei bastante esses dias Então dá uma reorganizada, né? É coisa mais simples Aqui essa parte É a parte que eu vou ter muito trabalho essa semana Deixa aí nos comentários Vocês acham que em cinco dias Eu vou conseguir organizar essas três bancadas E mais aquelas que estão pendentes Que tem que replantar também Organizar, replantar, decapitar Deixar tudo com substratinho novo Tudo lindo Olha pra vocês verem São essas três bancadas Essa, esta E essa E essa Bancada maravilhosa Aqui das gigantonas Então quero arrumar Todas elas Replantar tudo Cuidado Essas menininhas Que estão precisando De muitos cuidados Vamos ver O que que eu consigo Né, pessoal? Aqui É Meu esposo já trouxe pra mim Né Que eu não posso ficar carregando peso Trouxe pra cá Pra mim Alguns sacos já Né Carvão Triturado Substrato Casca de arroz Carolina Perlita Já veio um pouco pra cá, né Pra mim organizar Aqui o principal Que eu quero mostrar pra vocês hoje É essa bancada aqui Olha Essa escada, né Que ele fez aqui pra mim Olha só Ela ficou com quatro degauss Essa parte de cima Eu coloquei uma em cima da outra aqui Porque Pra mim colocar Mais uma Aqui pra frente Eu até poderia colocar Mas o corredor Ia ficar muito apertado Aqui no vídeo Dá a impressão Que é bem largo Aqui Essa distância De uma pra outra Mas não é É só uns 90 centímetros Então ia ficar muito apertado Daí quando precisa Vim aqui, ó Pra horta, né Que é o mesmo caminho da horta Pra levar as coisas ali Aí acaba Relando nas plantas, né Então eu preferi Deixar desse jeito Menor Aqui Ele trouxe pra mim Essa mesa Essa mesa Foi ele que construiu Pra mim Há 13 anos atrás Quando eu mexi Com artesanato Pra mim Mexer com artesanato Ela é feita De eucalipto Tá Bem simples Agora eu vou colocar Amanhã Um plástico Aqui em cima Dessas De mesa Né Pra proteger Ela Pra ficar mais fácil De limpar também Os substratos, né Porque vai ser Aqui em cima dela Que eu vou trabalhar Fazer os meus replantes Essa mesa Vai ficar como É Onde eu vou separar As plantas Vai ser a minha mesa De trabalho Alguns vídeos Que eu vou gravar Algumas coisas Pra vocês Eu tenho ela Como suporte também Então eu não vou Colocar plantas Pra ficar em cima dela Aqui em cima Ainda vai colocar Pra mim Mais uma Partilheirinha Dessa aqui Que dá pra colocar Né Não vai atrapalhar A mesa Porque eu vou Só chegar de cá Né Então vai dar Pra adicionar Mais uma Partilheirinha Ali Aqui Ainda sobrou Um espaço Esse espaço Por enquanto Ainda vai ficar Né Eu vou ver Se eu vou pôr Ou alguma Partilheirinha Ou se eu vou Colocar São os arranjos Mas a princípio Eu penso De colocar Uns arranjos Alguma coisa Assim Mas eu ainda Tenho uma Partilheirinha Menor Que vai sobrar Ali E as vezes Dá pra mim Colocar aqui Aqui Essa Essa escada Dá pra vocês Verem como Que a gente Colocou A gente Colocou Aqui em cima Né Ele colocou Aqui Esses pauzinhos Travessado Porque esse aqui É bem forte Que é eucalipto Tratado Então ele Colocou Um de um lado O outro De outro E colocou A tábua No meio Aqui Porque as tábuas Tinha Pra elas Não vergarem Ele colocou Um eucalipto Tratado Também Do chão Nessa aqui Vai dar pra vocês Verem melhor Ó Ele colocou Ó Ele fincou Lá no chão E colocou Escorando Aqui A primeira Tábua E cortou O menorzinho Ele é cortado Tá Não tá seguindo Cortou O menorzinho Colocou Dessa Pra essa Pra sustentar Pra ela Não envergar Também Aqui ó A gente Colocou Desde atrás Lá do portão Porque dava O espaço O portão Não dá Pra abrir Todo Né Porque Da onde Ficou Esteio Então a gente Aproveitou Já colocou Tem duas Lá de fora A fora Essa Essa Partilheirinha Aqui Não vai Ficar Aqui Talvez Eu coloque Ela lá Naquele cantinho De lá Mas Por enquanto Aqui ela Não vai Ficar Só colocou Aqui Porque eu Vou Organizar As plantinhas Né Vou passar Essas plantinhas Para as Bancadas Né Então ali Ela ficou Só provisório Naquele local Ali Eu quero Fazer Algum arranjo Alguma coisa Assim Só pra Colocar Ali na Beira E depois Aqui pra cá Ficou Dois Degraus Ele Pegou Eucalipto Tratado Fincou Né Aqui Aqui ele Colocou No meio Um Para sustentar Né E o Outro Lá Nas Pontas E pregou As tábuas Em cima Essas Tábuas São Tábuas De Eucalipto Com 20 Centímetros De Largura Ó 20 Centímetros De Largura Cada Uma Dela A A espessura Era 2,5 Aqui Na Beira A gente Colocou Uma Ripinha Né Pra Fazer Aqui A lateral Zinha Essa Ripinha Até Eu já Tinha Era Da Outra Bancada Que Desmanchou Tá vendo Então Ficou Assim Nessas Aqui Eu pedi Pra ele Fazer Assim Longe Uma Da Outra Aqui Tá Com 40 Centímetros De Distância Longe Uma Da Outra Por Que Porque Eu Quero Colocar Aquelas Mais São Em Formatos De Arvoreta Alguns Arranjos É Esse Tipo De Coisa Que Eu Quero Colocar Aqui Nessa Nessa Escada E Deixar Pra Colocar Aqui Mais As Estiverias Essas Outras Menores Então Por Isso Dá Altura Porque Se Eu Colocasse Elas Muito Perto Uma Da Outra Ficar Baixo E Aqui Eu Até Poderia Ter Mandado Ele Fazer Mais Uma Mas Ia Ficar Muito Baixo Ia Ficar Também Muito Aqui Pra Frente Então Por Enquanto Eu Vou Deixar Assim Né Eu Gostei Do Jeito Que Ficou Não Ficou Muito Apertado E A Hora Que Terminar De Arrumar Tudo Colocar As Plantinhas Todas Aqui Colocar Pedra Aqui Acho Que Vai Ficar Bem Legal É Eu Vou Mostrar Aqui Pra Vocês Como Que A A Fez Aqui Com O Sombrite Vermelho O Segundo Sombrite Tá Aqui Tem O Sombrite Fixo Que Tá Colocado Ele E Em cima Dele A lona Tá Por que Que Eu fiz Assim A outra Estufinha Minha Era Colocado O Sombrite Por cima Da lona Esse Sombrite Fixo Só Que O que Que Acontece Com O pó A poeira Assim Vai Parando Sujeira Em cima Do Sombrite E Mesmo Quando Chove Não Tira Toda Aquela Sujeira Então Agora Eu preferi Colocar Por baixo Da lona Porque Assim Toda Vez Que Chove Lava Bem A lona Fica Mais Simples Mais Fácil De Manter Porque A lona Quando Ela Vai Ficando Escura O Que Eu Uso Aqui A lona Agrícola Aquela 150 Micras Quando Ela Fica Mais Suja Ela Fica Opaca Não Passa Luminosidade Suficiente Que Então Eu usei Por cima Tem um sombrite Fixo Vermelho 35% E eu coloquei Esse outro sombrite Vermelho Aqui 35% Também Só que Ele é Móvel Eu acho Que Vou ver Se eu consigo Mostrar Para vocês Como que Ele fez A gente Não quis Fazer Ele reto Porque Se a gente Fosse Fazer Ele Normal Igual Pessoal Faz A gente Colocaria Ele reto Ele Ficaria Na altura E o que Que Acontece Ia ficar Muito Abafado Esse Arco Alto Com Esse Fica Gostoso Assim Bem Alto A gente Ia perder Porque O sombrite Ficar Reto Então O que Que A gente Fez A gente Fez Uma Ele Colocou Aqui Um Arame No Centro Perto Da onde Está O A Principal O Mais alto Da Estufa E a gente Passou O sombrite Por ele Então O sombrite Fez Igual Um telhadinho De uma Casa Meia Água Então Ele passa Aqui No meio Da E desce Aqui Na ponta E desce Aqui Na ponta Fazendo Esse formato Então O que Aconteceu Ficou Mais arejado Aqui A estufa Ficou Bem mais Gostoso E ele Fez Aqui Um Sistema Que Eu Consigo Puxar E o Sombrite Fechar E Abrir Eu Não Sei se Eu Vou Conseguir Mostrar Para Vocês Que Ele Não Terminou De Arrumar Ainda 100% Tem Roldanas Aqui Em cima Tem Uma Roldana E lá No Outro Canto Tem Outra E Aqui Tem Um Barbante Que Não Está Terminado Ainda Que Quando Eu Puxo Aqui Ele Ó Não Deu Para Puxar A gente Está Fixado Lá Está Fixado Lá Em cima Mas É Porque Ele Enroscou Lá Mas Quando Eu Puxo Ela Vem Toda Tá A hora Que Ele Terminar De Arrumar Certinho A gente Já Fez O Teste Já Funcionou Quando Eu Puxo Esse Barbante Aqui Ela Abre De Lá E Vem Para Cá E Quando Eu Puxo Da Puxo De Lá Ele Vai Daqui Para Lá Mas Daqui Para Lá Ele Não Vai Ir A gente Fixou Ali Então Vai Ser De Lá Para Cá Ali Eu Não Vou Conseguir Mostrar Para Vocês Porque Ele Está Fixado Ali Mas Outro Dia Que Eu Terminar De Arrumar Eu Vou Mostrar Para Vocês Que Legal Que Ficou Até Ele Colocou Uma Aqui Ele Falou Assim Que Ele Vai Vem Bem Rapidinho O sombrite Só Que Esse sombrite Eu Não Vou Ficar Abrindo Tanto Assim É Mais Assim Quando Começa O Verão Forte A Gente Fecha Ele Quando Começa O Inverno Daí A Gente Tem Que Abrir Porque É Muito Sombrite Elas Cavam Cholando Um Pouco Então A Gente Vai Fazer Um Controle Diga O Que Vocês Acharam Dessa Ideia De Colocar O Sombrite Desse Jeito Formando Uma Cabaninha Para Poder Aumentar Aqui A Sensação De Espaço Olha Para Vocês Verem Daí Não Fica Baixo Porque Aqui Não Deu Para Fazer A Estufa Tão Alta A 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 Calhas Tá Vendo De Cá Minha Casa Eu Tive Que Colocar No Canto Da Estufa Uma Calha Bem Grande E Do Lado De Lá É A Casa Da Vizinha Então Também Tive Que Colocar Uma Calha Ali De Fora Fora Beirando A Casa Da Vizinha Só Que Se Eu Tivesse Feito Mais Alto Porque Ali Embaixo É Muro Não Dava Para Colocar As Calhas Como A Gente Teve Que Adaptar Que Não É Comum Colocar Assim Estufas Então A Gente Teve Que Fazer Nessa Nessa Altura Mas Eu Gostei Ficou Bem Legal Bem Mais Alto Do Que A Outra Que Eu Tinha E Com Esse Sistema De Fazer Desse Jeito A Gente Não Perdeu Nada Da Altura Deixa Nos Comentários Se Vocês Já Tinham Visto Fazer Isso Se Vocês Tinha Gostaram Ou Não Aqui Tá Faltando Ainda Arrumar Ali A Pontinha Porque Eu Coloquei O Sombrite Pra Correr No Arame Deixa Ver Se Consigo Mostrar Pra Vocês Aqui É Um Arame Aqueles Arames De Construção Galvenizado Daí Eu Peguei Essas Ruelinhas Tá Vendo Essas Ruelinhas Aqui E Preguei No Sombrite De Meio Em Meio Nem Chegou De Meio Foi 45 45 Centímetros De Uma Pra Outra Daí Eu Passei As Ruelinhas Por Dentro Do Arame Galvenizado Pra Fazer Esse Movimento Pra Poder Ela Correr Pra Lá E Pra Cá Foi O Que Eu Adaptei Aqui Pra Fazer Engenhoca Pra Poder Fazer Assim Com Sombrite Só Que Faltou Umas Ruelinhas Daí A gente Colocou Sombrite Mesmo Assim Acabou Minhas Ruelas Fiz A conta Errado E Daí Sobrou Uma Pontinha Que Tá Faltando Eu Pregar Ali Pra Colocar Olha Lá Em Cima Pra Vocês Verem Como Como Que Tá Lá Como Tem A Rodana Lá Tá Vendo Só Que Legal A Parte Elétrica Que A Falta A Parte Elétrica Pra Ele Terminar Que Ainda Tem Que Arrumar Os Fios Aqui Tá Umas Lâmpadas Que Eu Coloquei Mas Ainda Tem Que Colocar Mais Uma Lâmpada Aqui Pra Frente E Arrumar Certinho Pra Sustentar Aqui A parte Da Iluminação A Gente Puxou Outro Arame Desse Galvanizado Por Baixo Do Sombrite Pra Segurar O Fio Mas Aqui A Gente Ainda Vai Arrumar Vai Colocar Uma Tomada Ali Pra Mim Tem Várias Coisas Ainda Pra A gente Arrumar Nesse Sentido Mas Sempre A gente Vai Adaptando E Vendo O Que Dá Certinho Pra A gente Então Pessoal Espero Que Vocês Tenham Gostado Espero Que Vocês Acompanhem Como Que Vai Ser Essa Arrumação Como Que Vai Ficar Aqui A Estufa Toda Arrumadinha Essas Plantinhas Todas De Casinha Nova Vamos Ter Muitas Decaptações Olha Só Precisando Decapitar Muita Arte Floral Pra Tirar Então Vamos Ter Muito Trabalho Aqui Espero Que Vocês Tenham Gostado Se Inscreve No Canal Para Não Perder Nenhuma Dica E Até O Próximo Vídeo Tchau